Música Já está valendo? Muito bem, bom dia, senhores deputados, deputadas. Nesse momento, havendo coro regimental, então, declaro aberto a reunião extraordinária da Comissão de Trabalho à Administração do Serviço Público. Então, conforme o consulta anterior, nós temos um projeto extra-pauta, já autorizado pelos senhores e senhoras. O projeto, ele é o de número 336.02022. E esse projeto, de acordo com a justificação da altura do PL, página 3, em face de eventos distintos, sobretudo dos trâmites legais, a execução da obra da Escola de Educação Básica Daisy Werner Salles não pôde ser executada. Este, não por falta, ou por má fé, né? E vontade, não por falta de vontade, ou por desleixo ou má fé da UDESC, né? Que, na verdade, tem feito todos os esforços para cumprir os prazos, mas sim porque depende de procedimentos de outros órgãos públicos estaduais. E assim, o sendo conclui a altura pela necessidade de apresentar a proposta legislativa com o fito de alterar a lei número 17.424 de 2017, para que seja ampliado de 5 anos para 10 anos o prazo para cumprimento dos encargos decorrentes da doação, contados a partir da data da publicação da referida norma. Então, resumindo, teria que a UDESC edificar algo em cima desse terreno em 5 anos, não conseguiu, está pedindo a ampliação desse prazo para 10 anos. Então, compete a esta comissão pronunciar quanto ao interesse público em face dos seus campos temáticos ou áreas de atividade relacionados aos incisos 1º e 19º do regimental artigo 80, no caso em análise, mais especificamente por se tratar de matéria que invoca o patrimônio público do Estado, inciso 11º do artigo 80 do Rialesca. Então, considerando os pareceres unâmicos das comissões permanentes antecedentes da CCJ e comissão de finanças e tributação, bem como o fato de que a matéria converge para o interesse público, vez que pretende unicamente ampliar de 5 anos para 10 anos o prazo para execução dos encargos da doação. Então, no âmbito desta comissão de trabalho, a gestação de serviço público, com fundamento nos regimentais artigos 80, inciso 11º e artigo 144, inciso 3º, e artigo 209, inciso 3º, pela aprovação do projeto de lei de número 336-2022, na forma da emenda subjetiva global aprovada na CCJ, restando assim a proposição apta à superior deliberação do plenário deste poder legislativo, porquanto concluída a tramitação processual pré-determinada no despacho inicial, aposto a parte da 2, pelo primeiro secretário da mesa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam com a mesma comissão, caso contrário, se manifeste. Presidente. Deputado Sargento Lima. Qual que foi o resultado... Bom dia, presidente. Qual foi o resultado da CCJ? Como que a CCJ votou nesse projeto? Unanimidade. Finanças também por unanimidade. Então, não havendo mais quem queira se manifestar, o projeto aprovado por unanimidade. Então, deste modo, deixo a palavra aberta para os membros da comissão de trabalho. Não havendo quem queira se manifestar, declaro encerrado a reunião extraordinária desta comissão. Obrigado.